Acho que é um jogo difícil, como também foi no ano passado. Todos os jogos dentro de casa no Campeonato Paulista são difíceis. Acho que a gente tem que entrar com a mesma garra. No ano passado a gente foi feliz, com o gol do alemão a gente conquistou a vitória, que foi o mais importante. Acho que aquele que fizer o gol, que trabalhar para fazer isso na sexta-feira, vai ajudar o Ituano a vencer. Isso que é o mais importante, como foi no ano passado. Com certeza, acho que a gente tinha que entrar dentro de campo primeiramente e respeitar a equipe da Linense. Vem numa situação difícil, brigando ali contra a zona de rebaixamento. Mas a gente dentro de casa, acho que a gente tem que impor o nosso ritmo. No final dos 90 minutos a gente merecer essa vitória, independente do placar, que a gente possa conseguir os três pontos, que é o mais importante. Acho que é trabalhar, né? Mais capricho, né? Acho que sorte não é bem a palavra, né? Acho que tem mais capricho quando tiver as oportunidades. A gente tem treinado, treina todo dia para fazer o nosso melhor dentro de campo. Acho que se... Eu creio que na sexta-feira os nossos atacantes, como qualquer outro atleta ou da outra posição, se caprichar mais vai conseguir fazer o gol e ajudar o Ituano.